Amigão, você conhece de carro igual a Dilma sabe 2 mais 2, eu vou te dizer, não precisa ser um S10 2013, mas qualquer outra será melhor que uma estrada e sempre será. Meu amigo, essa é a tua opinião, eu tenho a minha e nós não vamos brigar por causa disso, cada um acha uma coisa, quanto a entender de carro, realmente eu não sou ninguém cara. Eu trabalho aqui há 13 anos e o pouco que eu sei eu aprendi com o tempo aqui, com a experiência, agora quanto a S10 2013 ter dado problema, sim, ela deu, ela tinha problemas crônicos, se você dá um Google aí, você procura lá, depois você volta aqui comentar, tá bom? Agora, meu vizinho tem um, meu dele não dá problema, meu primo tem um, meu dele não dá problema, lógico, não dá problema, resolveu, mas teve problemas crônicos e tem algumas que dão, né, então foi isso meu amigo, agora não precisa levar pro coração, pra alma, quanto rancor vocês tem, né, é nossa senhora, não vou falar nada não, igual eu falei, eu só vendo o carro meu amigo, não faço mais nada, tá bom? Fica com Deus.